E continuando falando sobre Covid, infelizmente no final de semana a gente teve um caso de óbito por Covid-19, né? Coloca a Day Oliveira pra mim, porque ela é quem vem agora ao vivo trazendo as informações. Mais de 400 casos foram confirmados também nesse final de semana, né Day? Isso, Rúdi, infelizmente. Mas assim, até um motivo de comemoração. Os números ainda estão altos, né? Isso é um fato. Os boletins diários mostram isso, mas a gente já percebe uma queda, porque tivemos dias aqui em Três Lagos no início deste ano, há menos de 15 dias, inclusive, que registramos mais de 500 casos em apenas 24 horas. Neste final de semana, tivemos aí 425 pessoas que testaram positivo para a Covid-19, entraram aí nesses boletins do sábado e do domingo. O boletim desta segunda-feira ainda não foi emitido pela Secretaria Municipal de Saúde. Então, tivemos aí nesses dois últimos dias, sábado e domingo, 425 casos. E como você disse, um óbito, uma mulher de 59 anos, que embora estivesse com o esquema vacinal completo, tinha aí comorbidades, insuficiência renal aguda, imunossupressão e também tinha caso de hipertensão. Então, infelizmente, veio a falecer por complicações desta doença. O último boletim, mais recente, emitido no domingo pela Secretaria Municipal de Saúde, mostra que 31 pessoas estavam hospitalizadas. Deste total, 25 delas que já testaram positivo para a Covid-19 e 6 com a suspeita da doença. Em relação aos casos de H3N2 aqui no município, já são 25 casos confirmados aqui em Três Lagoas. Volto com você, Rody.